Amém! 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 Então a gente tem uma pessoa que está na fonte e está no dia de julho. É que a gente tem uma pessoa que está na fonte e está no dia a dia. E eu não digo que a gente está na fonte e a gente tem uma pessoa que está na fonte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Amém. 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 Você diz, o Senhor, o que a gente quer fazer isso? Eu amo o breakthrough! Yes! É a vida do ano! Eu amo o Breakthrough! Ah, ok! Eu não não sou para tipo A Papa Puigta! Eu não sou para o cuinho do meu nome! E eu não sou para o Peter! Eu não sou para o meu machismo! Eu não sou para isso. Eu sou no caso Justin. Yes! Eu falo o Brasil, o que eu já falo está! Eu não sou para o Brasil e o que eu já falo está! Obrigado. E aí Amém. 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 Oh meu Deus. Tem umas coisas achando, me ésiguro. Eu te quero dar uma olhada. Eu te quero dar uma olhada. Não é? É que eu não sei. Eu não sei. Meu Deus. Eu te quero dar uma olhada. Você não está a seu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que a gente não sei. Eu não sei se anual. Eu não sei se anual. Vou adorar agora, comigo Zeva. Éётся. Éise. Imagina, se dá... Outra pessoa quer dizer pra mim. Aham. O meu é! Muito bem para o mundo se atrapera. Eu não sei. Outra pessoa é a próxima. Outra pessoa é uma primeira. Foi a primeira no dia, ué? Sim. Foi só que a primeira pessoa é uma segunda. Sim. É a primeira pessoa é uma segunda. É uma segunda. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Dura uma segunda. dra-de-da-da-da-da. Sim! A gente vai ver o que não vai viver. Sim! 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 Não vai ser um bom trabalho para o que você está fazendo. Não vai ser um bom trabalho para o que você está fazendo. Sim! 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 Mas nós não ever podemos encontrar aos números Сax Era Industrial de Tribunцы! Then stuck out over a academy, us with a teaching teach you! Yes! Amém. 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 Obrigado. Hoje é o dia que eu sou. Sinto a xerinha, me ligando, amém. Sinto a xerinha, me ligando, amém. Sinto a xerinha, me ligando, amém.